A partir de agora nós vamos conversar com o Juan Isidoro, ele na qualidade de secretário municipal de infraestrutura aqui de Irapiraca. E nós vamos falar sobre o cronograma de recuperação de vias públicas na área urbana. Claro, também estradas vicinais na zona coral, obras estruturantes que estão em andamento, algumas já quase chegando no ponto de inauguração. Juan, prazer tê-lo aqui, quero registrar também a presença da Lais, que está aqui na qualidade de assessor, registrando esse momento. Bom dia, seja bem-vindo. E eu já vou começar direto a uma pergunta que foi feita aqui. Aliás, Gilberto, eu até gostaria de passar pra você, porque há pouco nós tínhamos uma reportagem do Eduardo Cadeau, ali direto da rua São Roque. E o Gilberto fez uma pergunta naquele momento pro nosso repórter, e eu até mandei ele esperar um pouquinho, porque a pessoa ideal para responder a pergunta que ele fez é você. Então, bom dia, prazer tê-lo aqui. Bom dia, bom dia Zé Rocha, bom dia aos ouvintes aí do programa Comando 91. E é um prazer estar aqui com essa oportunidade e passar um pouco aí do nosso trabalho à comunidade. Gilberto, por favor. Secretário, bom dia. Secretário, o assunto é sobre a rua São Roque. Agora há pouco a nossa reportagem estava lá, inclusive com imagens, e tem um pessoal já trabalhando na recuperação daquela via. Só que aquele problema não é de agora, é um problema antigo. A gente já foi fazer a reportagem ali em alguns momentos. Inclusive, em outra oportunidade, não sei se foi com o senhor que nós conversamos, mas a Prefeitura nos falava que havia ou há um projeto enorme para a recuperação daquela via, inclusive com a ligação para o outro lado, ali da Dom Pedro II, chegando até o centro da cidade, recuperação ali também do Rio Piauí. Enfim, um projeto muito grande. E eu indagava ao nosso repórter se ele tinha informação, se o que estava acontecendo hoje já fazia parte desse projeto gigante, ou se era só um paliativo enquanto esse projeto maior não era iniciado. Secretário, o senhor tem essa informação para a gente? Tenho sim, com certeza. Aquilo é um projeto grande, realmente. Uma das admirações que eu tenho pelo Prefeito Luciano Barbosa é justamente isso, ele pensar em obras que nos tragam resultados futuros, inclusive com a natureza. Esse ano foi um ano atípico de volume de chuva e a gente não teve tantos problemas como outras cidades vizinhas, de acordo com as obras estruturantes que o Prefeito fez nas suas outras gestões, como, por exemplo, o Bosque da Zarapiraca, o qual não é só uma área de convivência, mas também é uma área para proteger a calha do Rio Piauí, tirando a época que existia ali aquela comunidade chamada Caboge. Então, vocês terem ideia, se o Caboge existisse hoje, a gente teria alagamentos igual a outras cidades. No mesmo segmento do Prefeito Luciano Barbosa, ele está iniciando ali uma obra, ele é um contrato, já está firmado, certo? Já foi iniciado, não foi iniciado anteriormente porque as condições climáticas não permitiam. Ali naquele trecho que todo mundo reclama, que realmente com razão, muito danificado, ali precisa ser feito um dreno profundo, um colchão drenante, ou seja, vai tirar uma camada ali de uns 50 a 60 centímetros, botar pedra macadama, que é uma pedra de 10 a 15 centímetros, forrar com a sua manta bidim, para que esse macadama não seja contaminado e por cima ser colocado o asfalto novamente. Ou seja, será feito um dreno e o asfalto refeito. Aquele projeto é um projeto que liga da L-115 até a L-220, passando pelo Bosta Arapiraca, o qual foi licitado já a primeira etapa. A primeira etapa contempla da L-115 até a rua 15 de novembro, até ali próximo à Comercial Lopes, aquela região ali, o qual terá duas vias magiando o Riacho Piauí e a Índia, do mesmo segmento do Bosta Arapiraca. Ou seja, teremos a via existente, vamos dar continuidade a ela até a Marechal, e faremos uma via nova do outro lado do Riacho Piauí, justamente com dois intuitos. Um, facilitar a mobilidade urbana no seu tráfego, no seu fluxo de veículos, e o outro, proteger a calha do riacho, tornando até aquele meio um horto florestal. Então, em resumo, a grande obra já começou? Sim, a grande obra foi dada início ao outro serviço já há um certo tempo, porém a chuva não permitiu que a empresa continuasse os serviços imediatamente. Hoje ela está com a equipe total lá e dará continuidade, sim. Legal. Bom, pergunta, responder alguma dúvida, Gilberto? Não, respondido. Obrigado, secretário. Legal. Bom, vamos falar da Avenida do Futuro, da Cicicunha, como queira, né? Eu que passo por aqui todo dia, aliás, é um ponto onde muitos arapiraquenses passam todo dia, e aí eu não estou falando daqueles que fazem caminhada, não, é porque é um dos pontos de entrada aqui da cidade. Aí a pergunta já é em relação à inauguração, porque pelo que a gente observa, as obras já estão bem adiantadas, quando finalmente essa inauguração vai acontecer. Olha só, essa revitalização do canteiro da Avenida Cicicunha, ela iniciou, estamos prestes a concluir, acredito que no mais tardar, até a próxima semana, a gente consegue entregar esse equipamento à comunidade. É uma obra belíssima, de grande qualidade, certo? É uma obra que está sendo feita por completo. As arquitetas da Secretaria de Desenvolvimento Urbano pensaram muito bem em relação de manter aquelas árvores, em relação de fazer o plantio do seu gramado com plantas que sobrevivam na sombra, porque a copa daquelas árvores traz muita sombra para a localidade. O seu passeio está de forma belíssima, a qualidade do concreto, a empresa que fez aquilo ali está de parabéns, é notório para quem passa ali. E com certeza, para a semana, nós estamos inaugurando aquela obra. Teremos também iluminação ali no canteiro, uma iluminação especial? Teremos. Ali a gente, eu vou dar um spoiler, como diz, teremos ali uma iluminação nas copas das árvores, vindo do chão e subindo para iluminar a copa das suas árvores. Então, realmente vai ficar um, digamos, um cartão postal? Legal. Com certeza ficará um cartão postal de Arapiaca. Legal. Uma outra obra que está em andamento também é exatamente a sequência, eu diria a recuperação ali da área verde do Novo Horizonte e a sequência de um trabalho que ainda não tinha, aquela parte que ainda não tinha sido feita. Como é que está aquela questão ali, aquela obra? Essa obra é o corredor, a área verde, também uma obra executada pelo prefeito Luciano Barbosa. Essas erros, nós estamos inaugurando ela hoje, às seis horas da tarde, às dezoito horas, nós entregaremos aquela obra à comunidade. Outra obra belíssima, de grande qualidade. É uma obra que pouco Arapiaca conhece, vale a pena conhecer. Ela tem uma extensão de 1,2 km, certo? E essa parte que foi recuperada inicialmente tem 600 metros linear. Recuperamos toda a iluminação da parte antiga, mas daremos continuidade, tanto a recuperação das suas infraestruturas na parte antiga, quanto daremos continuidade à área verde após a vinda do César Cunha. Entendeu? E concluiremos ela até a rua, até chegar próximo à L-115. No caso, a 220 ali, né? Não. É 220, 110, como é que é? É 110. A 220 é a da unidade emergente. 110. Pois não, Gilberto? Tem uma pergunta aqui de um ouvinte que nos enviou um texto, e eu vou transmitir esse texto na íntegra, tá? Vamos lá. Bom dia, NNFM. Meu nome é Márcia, moro no bairro São Luís. Quero perguntar ao secretário por que a equipe que estava fazendo a pavimentação asfáltica no bairro São Luís foi deslocada para o bairro Brasília essa semana, deixando ruas inacabadas no bairro em trechos de rua com brita, outras com a primeira camada do asfalto, outras só no solo preparado. Por que não terminar um bairro para poder começar o outro? Eu sei que é a mesma equipe, porque passei pelo bairro Brasília e reconheci alguns funcionários. E as máquinas que estavam no bairro São Luís estão agora no bairro Brasília. Só lembrando, secretário, o nome da ouvinte que nos enviou a pergunta é a Márcia do bairro São Luís. Bem atento. Bem atento. Isso é muito bom. Eu gosto dessas perguntas. Olha só, Márcia, a gente não deslocou as máquinas para parar o bairro São Luís. A obra do São Luís é uma obra contemplada de drenagem profunda, como você deve ter visto lá, vários tubos de drenagem PAD. Depois da sua drenagem profunda, tem que se compactar aquele solo, fazer a base, a subbase e a base do asfalto, certo? E foi feito em algumas ruas já, colocado massa asfalto, que é o pavimento em si, com essas máquinas que você está vendo aqui no bairro Brasília, certo? E por quê? Porque ela veio para cá, que a empresa está preparando novas áreas, está imprimando novas áreas para que essa máquina volte. Não tenha dúvida que a obra não está parada, certo? A obra dará continuidade. É uma obra exigida pelo prefeito Luciano Barbosa há um certo tempo, certo? Que a empresa anterior já teve o problema que teve. E não tenha dúvida, Márcia, essas máquinas não saíram, não pararam do São Luís para vir para o bairro Brasília. Nós estamos fazendo o bairro Brasília, certo? Vamos fazer a pavimentação dele por completo. Isso é um contrato já feito anteriormente. E o bairro São Luís também será feito por completo. O qual está sendo dado continuidade no momento, a drenagem e a sua base para essa asfalto. Mas não tenha dúvida que para a semana a máquina lá estará de volta quando tiver a sua base pronta para ser asfaltada. Uma máquina daquela, uma empresa, não tem como deixar ela parada numa rua esperando que o trabalho de infra seja concluído para poder trabalhar. Ela tem que render produtividade. Ou seja, veio para o bairro Brasília, vamos fazer o bairro Brasília. Quando voltar, ela vai para o bairro São Luís novamente. Como também, ela vai também para o bairro Vale do Perucaba, para o residencial Vale do Perucaba. A gente está recuperando toda a pavimentação do bairro Vale do Perucaba. Também vai ser aquela máquina, não tenha dúvida. Entendeu? Como também nós vamos colocar ela daqui uns dias no acesso Canganduca na Fístula. Não tenha dúvida que é a mesma máquina, é a empresa. Tenho certeza que a empresa vai deslocar mais máquinas do seu estoque para fazer outras localidades ao mesmo tempo. Como também é a mesma empresa que vai fazer o acesso ao breu. Então, fique tranquila, Márcio. Fique tranquila. Quem conhece o gestor Luciano Barbosa sabe que ele não faz obra pela metade. Quem conhece o gestor Luciano Barbosa desde a sua outra gestão sabe que ele não faz obra com interesse momentâneo. O Gilberto, prioridade para os nossos ouvintes, se tem mais alguma pergunta. Tem mais uma pergunta, Rocha. Diz o seguinte, bom dia ao Comando 91. Aqui é o Israel que está falando. Gostaria de pedir, com a ajuda de vocês, para que a Prefeitura de Arapiraca possa mandar a máquina motoniveladora na estrada que liga a comunidade de Tabelas e Barreiras ao posto de saúde da comunidade de Carrasco. Está quase impossível de ter acesso ao posto de saúde, pois tem muitos buracos. Semana passada, a máquina passou na estrada da frente do posto de saúde, porém, não passou na estrada que faz ligação desses povoados. Desde já, obrigado. Eu não sei se essa pergunta tem ligação direta com a sua pasta, secretário, mas, de qualquer forma, está aqui a pergunta do nosso ouvinte, chamado Israel. Tem, sim, ligação direta com a gente também, o bom dia, Israel. Olha só, nós temos na zona rural mais de 300 corredores de tráfego e são as principais. Na zona urbana, nós temos mais de 200 quilômetros de via não pavimentada. E tem alguns corredores que a gente não conseguiu chegar ainda porque a situação ainda tem eminação, ou seja, a gente tem nascente de águas naturais, entendeu? Então, a gente está fazendo as vias que estão dando condições técnicas de ser executadas para, posteriormente, voltar e fazer essas outras. Mas não tenha dúvida que a intenção, o cronograma está sendo priorizado para que não deixe nenhuma comunidade sem acesso, como isso já estava acontecendo alguns dias atrás. Então, todas as comunidades nossas hoje têm acesso de veículos. Então, como você confirmou aí, foi feita uma via lateral e deixou essa aí, com certeza, essa via tem algum ponto que a nossa máquina, a motoniveladora, não entre. Uma motoniveladora daquela pesa quase 20 toneladas. Então, tem alguns pontos que, se a gente entrar com a motoniveladora, ela vai piorar a situação. Então, a gente precisa aguardar um pouco mais que o solo, que a natureza faz com que o solo seque naturalmente um pouco mais. Numa entrevista como essa, normalmente, a gente se prende mais à área urbana. E aí, os amigos da área rural ficam se perguntando e a gente não merece atenção. É claro, você está aqui na qualidade de um secretário municipal e não urbano. Exato. Portanto, fica bem claro. É por isso que eu vou falar também de mais uma obra rural. Aquele trecho ali começou, mas me parece que parou justamente por conta dessas chuvas que vinha caindo, saindo da comunidade de Batingas, indo até Laranjal, passando pela Furnas. Como é que está aquilo ali? Aquilo ali é uma obra, Zé Rocha, do governo do Estado, certo? É uma obra solicitada também pelo prefeito Luciano Barbosa, que o Estado fez alguns conventos com o nosso prefeito anteriormente, entendeu? É uma obra que a empresa que está executando não deu a devida atenção na velocidade, mas não tenho dúvida também que as condições climáticas não permitiam que ela avançasse com aquela obra de acordo com o cronograma, de acordo com o que a gente desejaria. Se analisando tecnicamente a parte da engenharia, também é uma obra que tem drenagem profunda e não se faz drenagem profunda com as chuvas que estavam acontecendo. Secretário, nosso tempo é pouco, porque a gente sabe que são muitas obras, né? Temos, Rocha. Tem mais perguntas aí, Gilberto? Temos sim, Rocha. Dois ouvintes enviaram aqui áudios e eu gostaria que o secretário pudesse acompanhar. Primeiro, o ouvinte com o final 9553. Vamos lá? Bom dia, com o Bando 91. Eu queria fazer uma pergunta ao secretário aí. É porque é o seguinte, a gente tem um acesso, quando a gente está na Coca-Cola, sentido Guaribas. Esse acesso, ele é uma entrada e saída de veículo muito... Todos os dias, o troço é imenso ali, que passa a defesa do cemitério, né? O cemitério de Santo Antônio. Eu queria saber se, nesses projetos deles aí, está incluído ali o asfalto. Porque ali é uma entrada e saída de veículo de muito movimento ali, muito movimentado. Que liga Guaribas L-115, que fica ali, frente à Coca-Cola. Queria saber se desses projetos está o asfalto dali. Com certeza, aquela via é uma via muito importante, realmente, para a entrada da cidade. É um dos grandes corredores de tráfego dos nossos veículos. Está contratado, inclusive, nesse mesmo contrato do bairro São Luís. No mesmo contrato que está sendo feito o bairro Brasília, entendeu? Então, será feito todo o bairro São Luís. Posteriormente, será feito todo o bairro Guaribas e Verde Campos, contemplando essa via aí do cemitério de Santo Antônio, que o senhor falou. A próxima, Gilberto. Vamos lá. Bom dia, Rocha. Bom dia, Gilberto. Bom dia, Gilson Silva. Bom dia, secretário. Eu ando muito em Alapelá, que estou vendo. Na hora de criticar, vamos criticar. Agora, na hora de agradecer, vamos agradecer. Porque eu achei que a rua Pedro Alexandre, que é a do Breu, não ia ser feita. E está lá. A todo vapor. Vamos para cima, Luciano. Que venha a crítica. Construtiva. Um abraço a todos. Bom, aí muito mais um agradecimento. Isso é gratificante para a gente ouvir isso de um cidadão aí. Muito obrigado, meu amigo. E é justamente isso. As críticas a gente aceita de praças abertas, críticas construtivas. A cidade de Alapelá é uma cidade muito grande na sua extensão horizontal. A gente está aí apenas há um ano e nove meses de gestão. E se a gente for contar, contabilizar o que o nosso prefeito já iniciou de obra, o que já entregou e o que está sendo executado, são muitos para vocês terem ideia. Hoje nós temos mais de 60 obras em execução simultaneamente. Se vocês observarem hoje, a gente está executando já todo o bairro Brasiliana, a pavimentação de todo aquele bairro. Estamos executando a pavimentação de todo o bairro Santo Edivis, de todo o bairro Caetituz, pavimentação de todo o bairro Santos Esmeralda. Já iniciamos a pavimentação de todo o bairro Batingas. Já iniciamos a pavimentação de todo o bairro São Luís. Já fizemos o Novo Horizonte. Então, se a gente for analisar isso na parte de pavimentação, mas se a gente for partir para a parte da educação, já reformamos aí, dando manutenção a mais de 30 escolas, a mais de 10 creches. Temos aí iniciado 8 escolas de tempo integral, 9 creches, entendeu? Vamos ter creche no bairro Nossa Senhora Aparecida, vamos ter creche no Residencial Agreste, no Residencial Vale do Pé do Cabo. Então, Zé, realmente o tempo é pouco para a gente falar de tudo aqui, mas se você nos dê uma oportunidade posteriormente aí, virei com prazer falar um pouco mais de cada obra, como também temos uma obra belíssima que foi entregue um dia desse pelo prefeito Luciano, o Restaurante Popular. Verade, já está em pleno funcionamento. Está em pleno funcionamento, o povo satisfeito, uma obra de grande ação social, uma obra que ele fez na sua outra gestão, não sei por que fechou, mas ele conseguiu reabrir o Restaurante Popular e outra, reabriu da melhor qualidade. Sim, Gilberto. Secretário, eu gostaria de fazer uma pergunta no seguinte sentido. Por exemplo, o bairro Brasília é um dos bairros mais antigos aqui da cidade de Arapiraca, mas estava todo com calçamento, na sua grande maioria tem calçamento, pelo menos. E tem outros bairros, São Luís 2, por exemplo, que está tudo no bairro, uma buraqueira terrível, terrível, não dá para trafegar em estar de veículo, seja de moto ou de carro, é uma situação realmente muito complicada, apesar da prefeitura, vez ou outra, mandar a máquina motoniveladora passar por lá, mas o período chuvoso ficou inviável e agora ainda tem muito buraco, mas é muito buraco. E tem aquela avenida Camilo Collier, que vai margeando ali a linha ferro e até chega quase que na L, não sei se é a 115 ali ou é 110, mas enfim, que corta ali o São Luís 2, bairro Primavera e também o João Paulo II. Tanto o bairro João Paulo II como também o São Luís II tem muito buraco, muito buraco de fato. Por que não fazer primeiro trabalho nesses bairros que não tem calçamento, que não tem asfalto, que não tem estrutura nenhuma e fazer esses outros que já tem, como o bairro Brasília, depois, posteriormente, o melhoramento com a camada asfáltica, secretário? Deixa eu te explicar, você foi muito feliz na pergunta aí. Nós temos dois tipos de pavimentação. Nós temos a manutenção, que é o que está sendo feito aqui no bairro Brasília, certo? Ou seja, somente a camada asfáltica e temos a pavimentação por completo que vem a sua infraestrutura, o qual faz a subbase, a base e, posteriormente, a camada asfáltica. Então, apesar de depois estar pronto no visual se parecer obras iguais, certo? Não são. São obras diferentes. Eu costumo dizer, essa pergunta já foi me dada algumas vezes, eu costumo dizer o seguinte, é igual você ter uma residência e não pintar ela. Em vez de você pintar aquela residência, você fazer um reboco novo, fazer uma parede nova, fazer uma casa nova. Então, o que está sendo feito aqui no bairro Brasília é uma manutenção na sua via e dando prioridade à mobilidade urbana, dando prioridade aos corredores de tráfego, a SMTT fez esse estudo. Então, essa é a intenção. Não tenha dúvida que esse bairro que você falou aí também, da Camilo Culli e a João Paulo II, a gente tem um projeto muito belíssimo, que a gente iniciou ele ali na Maurício Pereira, próximo ao Campo do Asa, que é aquela urbanização, aquela urbanização na linha ferra, Zé Rocha. É uma urbanização, quem sabe, a linha ferra é nivelada, certo? E nós vamos conseguir fazer aquela urbanização ligando o cemitério lá, o Brisa do Lago, aquela região do Brisa do Lago, que é a L-115, até a UFAO. Ou pegando na perímetro urbano, aquela urbanização. Quem passar ali na Maurício Pereira hoje já dá para entender o qual terá. um passeio de um lado da linha férrea e terá do outro lado uma ciclovia. Imagine o que é uma ciclovia cortando toda a cidade de Arapiraca, nivelada, para um cidadão do Brisa do Lago vir para a faculdade UFAO, do outro lado de bicicleta, totalmente nivelada. Então, tem esse projeto de pavimentação, inclusive, da Camilo Culli, já está contratado e será executado também. Perfeito. Tem mais um áudio aqui, Rocha, de um ouvinte? É, já estamos aí no tempo apertado, mas, claro, a gente sempre dá prioridade ao ouvinte, não custa repetir. Vamos lá, rapidinho, por favor. É, bom dia, Zé Rocha. Bom dia para todos vocês aí. Zé Rocha, é o seguinte, aqui é o Silvinho, o contador aqui do Baixão. É, tu pergunta ao secretário sobre aquela obra, rapaz, ali depois da Unimed, descendo, subindo ali para... É, como quem vai ali para o Capim, entendeu? Tem uma obra lá, aqueles buraquinhos ali, manda passar a máquina ali, vê aí quando é que vocês vão fazer aquela estrada ali, para aquele pedacinho de nada aí, vê aí, com ele, aproveita aí. Ele já ouviu a sua pergunta e vai responder. Olha só, nós temos também o contrato dali, demos início, demos a ordem de serviço para a empresa fazer aquele trecho, é um trecho de apenas 300 metros, certo? A empresa já colocou lá, inclusive, tubos de concreto para melhorar o seu bueiro ali embaixo naquele córrego, porque o que existe lá não suporta o volume de água da bacia no entorno, certo? Qual foi a dificuldade inicialmente que nós retomamos providência e a Casal já se disponibilizou a fazer a retirada. O bueiro existente lá tem a tubulação da Casal de abastecimento de água passando por dentro do nosso bueiro. Então, quando a empresa foi executada, não teve como arrancar o bueiro existente para não cortar o abastecimento de água da comunidade ali em Circo Vizinha. Mas é uma obra que já está lá, a tubulação em concreto, e será feita no mais tardar, em 30 ou 40 dias, daremos início àquela obra. Legal, Rony, muito obrigado por ter vindo. Parabéns para você e toda a sua equipe, né? E é claro, no outro momento a gente terá aqui, eu até sugiro aqui ao programa, a gente ter pelo menos uma hora, né? Quando se trata de assuntos mais vastos, assim, porque realmente são vários assuntos, não só no que se refere à infraestrutura, mas qualquer um outro assunto. Então, essa é a nossa sugestão. Mas valeu demais, muito obrigado. Eu que agradeço aqui. Gostaria realmente de voltar a uma nova oportunidade para a gente falar mais das outras obras, falar das manutenções, falar das obras estruturantes, como você falou anteriormente aí. Temos uma obra estruturante como o Centro de Convenções, uma obra também que vai ser muito importante para a Piraca. Temos uma obra estruturante muito boa também, falando em mobilidade urbana, é a pavimentação no entorno de todo o Lago da Perucaba, certo? O qual, anteriormente, o projeto das gestões passadas era só um trecho de um lado e um trecho do outro. O prefeito Luciano fez questão de atualizar o projeto e fazer todo o perímetro do Lago da Perucaba. Então, temos vários projetos estruturantes. Não tenho dúvida que o engenheiro e o prefeito Luciano Barbosa dará uma cara nova à Arapiraca, que ele tem muito interesse em resolver os problemas da comunidade. Não tenho dúvida também que a gente não conseguirá resolver tudo. Mas tenho a certeza que estamos empenhados na prefeitura, trabalhando lá frequentemente, todo dia, de oito da manhã até seis ou sete da noite. E fiquem à disposição para mandar aquelas críticas construtivas no nosso Instagram, que é o Arapiraca em Obras, e no nosso WhatsApp. Nós temos um WhatsApp aí, que é o 99620 1155. Isso nos ajuda muito. A comunidade, quando vem com essas solicitações, nos ajuda a chegar mais rápido e resolver o problema. Legal. Ouvimos, então, o secretário municipal de infraestrutura de Arapiraca, Juan Isidoro, a quem agradecemos mais uma vez. A Laje também esteve aqui registrando todo esse momento. Um grande abraço.